Salve galerinha, todo mundo tranquilo, né? Bom, eu vou estar mudando um pouco as informações do vídeo do canal, até que eu resolvi voltar pra ver se o pessoal gosta um pouco mais. Deixa nos comentários aí se vocês gostaram do novo tipo do vídeo, tá? Bom, hoje nós vamos aprender a fazer alias pro terminal. Quero dizer, eu tenho aqui o script, por exemplo, pra atualizar o meu Windows, tem lá já um monte de cordinhos lá, setados, e eu tenho que vir aqui colocar, então, sudo.apidente. Aliás, .update, sudo não muda nesse caso, mais ou menos, então o que acontece, é chato .update.sh, correto? Eu posso simplesmente fazer assim, atualizar, atualizar, funciona, certo? Então como que a gente vai fazer isso aí? Como que funciona isso? Isso aqui é basicamente, ó, vocês vão só pro começo aí, a mesma coisa que o sudo update, correto? É muito fácil de fazer, é muito simples, tem que fazer pra cada usuário, se o sistema tiver mais de um usuário, mas não se preocupe que não tem coisa mais fácil do que isso. Então, solta a vinheta e vamos lá. Bom, introdução feita, agora o formato do canal vai ser assim, vai ser bem mais rápido o vídeo. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer, nós temos que editar com um arquivo, um arquivo, mas antes, nós vamos saber primeiro o que a gente vai colocar como comando, tá? Aqui eu tenho então vários scripts que eu já fiz, que eu uso a maioria no dia a dia, correto? Então, vamos trabalhar com um script, na verdade você pode fazer com qualquer comando, sem problema algum, só que, só pra dar exemplo no canal, eu vou usar então um script sim, correto? Se você não sabe fazer script, não tem problema, se inscreve no canal, porque eu vou estar fazendo vídeos sobre fazer scripts em Bash, pra ensinar a vocês. Então, bom, eu vou escolher agora então o update.sh, pra continuar o exemplo, mas já tá feito também, não tem problema. Então, o que acontece? Nós temos que editar um arquivo. Esse arquivo chama BashRC, tá? Pra você ver ele, porque não vai aparecer com ls normal, põe o traço LA, como parâmetro que eu coloquei aqui, pra mostrar os arquivos ocultos, tá bom? Mas você não precisa ver ele, não precisa dar um ls pra saber que ele tá ali pra poder usar. Então, nós vamos fazer o que? Na frente é um comentário, não vale nada. Beleza? Agora, como que eu faço então? É simples, como eu tenho que estar aqui. Alias, espaço, o que você quer que seja o comando, igual e entre aspas duplas, o comando que você quer, tá? Detalhe, tem que pôr o caminho inteiro. Você pode pôr o caminho completo. Por exemplo, se nós venhamos aqui, vamos fazer igual, né? Eu poderia colocar home, lg, update.sh. Posso fazer assim, só que, no caso aqui, o que eu fiz foi, esse barra home, barra aqui, pode ser substituído por um til, tá? O til significa diretório home, aí o lg é o meu usuário. Beleza? Então, nós temos aqui, vamos dar uma olhadinha aqui pra vocês verem. Vários comandos já. Update, o docs, o backup, o logid, o full aqui é um caso especial. Você pode ver que nós temos tanto o backup.sh, dois pontos, o doc.sh. Isso quer dizer o que? Eu tô usando, tô dando dois comandos na mesma vez, tá? Então, é um pouquinho diferente por causa disso, porque eu tenho dois comandos juntos, tá? Então, você pode escrever isso no terminal? Funciona? Pode. Você pode fazer um alias com outros comandos do sistema que você quiser? Pode. E aqui embaixo, inclusive, nós temos uma conexão com SSH. Vai tá borrado os SSHs aqui, porque algumas coisas eu não quero que ninguém saiba, tá? Porque são de segurança. Mas são comandos de conexão com SSH pros meus servidores, tá? Eu vou criar um comando novo aqui, beleza? Alias atual. Vou pôr só atual. Por que vou pôr só atual? Eu não quero pôr update porque já é uma palavra chamada do sistema, né? apt-get-update, beleza? Então, eu não vou pôr atualizar porque eu já tenho um e eu não vou pôr os meus alias. Vou fazer isso só pra vocês verem. Então, eu vou pôr só atual. Pode pôr o que vocês quiserem com uma palavra, como um comando. Desde que não sejam usadas no sistema. Então, igual aspas duplas. Eu vou colocar então aqui, sudo apt-get-update. Conto invígla como eu fiz ali em cima. Vai ter dois comandos. sudo apt-get-upgrade. E dois pontos de novo. sudo apt-get-dist-upgrade. Por exemplo, correto? Então, agora o meu comando atual vai fazer essas três coisas ao mesmo tempo. Vamos testar? Vou usar CTRL-X e ENTER pra salvar. Quem não sabe de trabalhar com o nano? Não tem problema. No canal tem vídeo. Na descrição vai estar o link também pra vocês verem. E pronto, saindo o nano eu botei aqui. E aí? Então, se você ver atual funciona? Não! Tem duas maneiras. Tem uma coisinha pra você fazer ainda. Ou você pode fazer logo off e voltar. Eu acho que fechar o terminal e abrir também funciona. Vamos testar pra ver. Ou a outra maneira. A outra maneira qual é? Então, nós temos um comandinho pra poder fazer o funcionário. Tá? É source e o nosso arquivo. Ou seja, eu quero mostrar pro computador qual que é o source de baixo que ele vai usar. Então, o nosso source aqui é... Aqui está o comando. Source e o arquivo. Então, eu coloquei o quê? O til pra falar que é o meu diretório, o meu home e o ponto baixo RC. Vou dar um ENTER. Beleza! Agora, se eu apertar atual, ele vai fazer aqueles comandos. Tá? Ele não pediu a senha aqui, Luciano. Por quê? Porque eu já tinha colocado a senha quando eu fui dar o sudo nano pra editar o arquivo baixo RC. Então, ele não pede novamente a minha senha por um tempo. Tá bom? Eu vou pôr aqui não. Não vou atualizar. Tá? Obviamente, se você fechar o terminal e abrir novamente, ele vai te pedir a senha como deveria, né? Então, vamos lá. Se eu abrir e fechar o terminal, sudo... aliás, nem sudo, porque já tem sudo lá, né? Então, atual, dou um ENTER e ele pede a senha como deveria. Correto? E a senha para os três comandos. Um comando atrás do outro. Beleza? Bom, galerinha. É bem simples criar um alias. Vocês viram aí. É bem simples, bem rápido, bem fácil. Não tem segredo. Dicas. Eu gosto muito de criar um script para as coisas que eu quero. Vou testar um script pouco a pouco e depois eu venho aqui e crio um alias só para executar o script. Por exemplo, aquele Docs. Ele faz o backup com o Unison. O Unison tem vídeo no canal. Só na descrição aí que eu vou deixar para vocês verem, então, se tiver curiosidade de saber como fazer backup com o Unison. E ele vai fazer o backup com o meu servidor aqui, então, do meu script Docs, que é nada mais que vários comandos do Unison. Correto? Eu posso vir aqui, por exemplo, Unison e eu tenho os comandos do programa. Já mostro para vocês o script rapidinho. O backup do YouTube também. Acho que é backup que eu coloquei, né? Eu vou colocar não. Mas ele não vai funcionar porque eu estou desligado. Correto? Então, o mouse. Eu estava tendo problema, tinha que iniciar o serviço. Fiz o script para isso e agora eu tenho um alias. É só escrever mouse. E ele vai e pronto. Fez tudo aquilo. Tá? Vou mostrar rapidinho alguns scripts para vocês. Então, aqui, por exemplo, o GearCatDocs. Tá vendo? É bem simples o script. Olha só. Nós temos aqui, então, um comando, dois comandos, três comandos, quatro comandos do Unison. Nada mais. Um monte de eco para ficar bonitinho na tela para escrever aquelas coisinhas, aquelas informações que eu mesmo criei. E nada mais. No caso do mouse. Nada mais é do que isso aqui. É o único comando do arquivo. Viram? Só. É. Só. Espero que vocês tenham gostado do formato de vídeo. Eu vou sempre fazer a introdução como eu sempre faço. Vou sempre fazer o finalzinho explicando como eu sempre faço. Mas o vídeo vai ser mais corritinho para ficar melhor no vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado de vocês e até a próxima.